Obrigado Senhor pela minha família Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti Senhor podemos confiar Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa Para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor Te agradeço pela minha família E por tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em ti Senhor Só em ti Senhor podemos confiar Já te agradeço pelo pão de cada dia Já te agradeço pelas tuas maravilhas E os milagres E os milagres que ainda há de operar A minha família A minha família é bênção do Senhor 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 Me ensina a tratar Eu convido a você Eu convido a você A dar um abraço A essa pessoa que você tanto ama E se você não está perto E se você não está perto dessa pessoa Liga pra ela Diga eu te amo Você é muito importante pra mim A minha família é um presente do Senhor A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Edifica minha casa Para o teu louvor A minha família é um presente do Senhor 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 A minha família é um presente do Senhor